Então uma coisa que a gente preza muito, tanto na barbearia Seu Elias, quanto aqui no Academy, quanto em tudo que a gente faz, cara, é o atendimento das pessoas. É como você trata as pessoas. Como tem sido o seu atendimento lá na sua barbearia. Talvez você é um cara que busca novidade, busca curso, busca novos equipamentos e tal, mas não tem feeling pra tratar com pessoas. Não tem feeling pra lidar com pessoas. Então acaba que você investe, você coloca dinheiro, você coloca tempo e tal, mas talvez o que falta em você, cara, não é só uma boa técnica, não falta em você talvez uma boa máquina, e isso você já tem. O que talvez está faltando em você é você melhorar o seu jeito, vamos dizer assim. O jeitão ali, matuto às vezes, não dá um bom dia direito pro cliente. Barbeiro tem um problema de abrir a cara só lá pras 11 horas, meio-dia e tal, chega de manhãzinha muito mal-humorado e tal, tem muitas pessoas que são assim. E às vezes vai atendendo o cliente de qualquer jeito e tal, e o cliente percebe isso, ele percebe essa certa indiferença, ele percebe essa falta de cuidado ali com ele e tal, a boa vontade e tal. Uma vez eu vi um papel, cara, que falava sobre diversos fatores de você perder um cliente. E o fator mais principal dessa pesquisa, desse lance, era a indiferença. Entende? O que é indiferença? É você tratar as pessoas com frieza. Imagina se aqui no Academy vocês chegassem aqui cheio de expectativa, cheio de, né, cheio de, de, de... Oh, cara, vou estar no Academy e tal. Chegasse aqui desde o primeiro dia e os meninos tratassem vocês friamente. Não é nem tratar mal, é tratar vocês com indiferença. Tipo assim, cara, pra mim é indiferente você estar aqui ou você não está. Não demonstrasse alegria pra vocês em vocês estarem aqui. Vocês iam ver um bom conteúdo, talvez, ia ter uma estrutura legal, mas não ia, sabe? Tipo assim, não ia se encantar pelo local, não ia se encantar pelas pessoas. Então, cara, isso é um fator primordial pra quem trabalha com gente, pra quem trabalha com pessoas. E o quão escasso tá, né, cara, o bom atendimento hoje no Brasil, tá ou não tá? Você chega pra fazer o check-in da aeronave, cara, a pessoa te trata mal, te trata fria. Você chega na padaria, a balconista parece que tá brigada com alguma pessoa. Você chega no posto de gasolina, o cara trata mal. Você chega no restaurante, o garçom às vezes trata mal. Então, assim, chega na barbearia, o cara tá com preguiça, tá jogando free file. Fica bravo porque chegou um cliente. Não, cara, eu queria continuar jogando aqui, chegou o cliente e tal. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não se atenta, cara, mas é muito importante. O atendimento, cara, sabe? Se doar ali pra aquele cliente. Ele tá comprando ali um tempo com você, entende? Eu sempre tive isso comigo, cara, de atender bem as pessoas, de querer, de fazer gosto da pessoa estar ali, entende? Então, leva isso aí pra vocês, né? Essa mensagem, cara, eu preciso investir, preciso trabalhar direito, eu preciso ter equipamento bom, mas eu preciso também ser um cara agradável. Então, chegou um cliente, cara, independente se você tá bem ou não, dá um sorriso pro cara. E aí, gente, bom dia, como é que tá? E aí, cara, beleza? Bom dia, tudo bem? Vamos cortar o cabelo? Tranquilo, senta aí. Como é que você quer o cabelo aí? Olha pro cliente ali, troca ideia, conversa com o cara, né? Não seja aquele cara conversando pra baixo, assim, tipo, com vergonha, né? Acho que muito barbeiro tem esse lance da timidez e tal, mas não pode deixar isso tomar conta de você, né? Vamos dizer assim, acho que esse lance de ter uma conversa solta, né? De conversar direito, né? Não tem problema ter gíria, mas quando for um cliente mais sério, alguma coisa, você tem que estar sempre adaptando a sua linguagem. Vamos supor, você pega aqui os meninos novos aqui, 20 anos, você tem quantos? Você não vai falar com um cara de 20 anos ou de 22 na sua barbearia, assim, E aí, meu querido, tudo bem com o senhor? Como é que tá? Boa tarde. E aí, chefe, tudo bom? Pode sentar aqui, por gentileza. Só aceita uma água, só aceita um café e tal, 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 entende? Você vai conversar com um cara desse, cara, é normal. E aí, irmãozinho, beleza? Tranquilo? Senta aí, velho. Aceita um café aí, uma água, tá tranquilo, tá de boa? Você é louco, cachoeira, como é que é? Tranquilo, né? Trava na beleza ali, tá. Brincadeira, mas aí chega uma criancinha, você não vai falar, E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo jóia? Você pode sentar aqui, por favor? Eu vou cortar o cabelo do senhor e tal. E aí, cara, beleza? Como é que tá? Agacha ali, olha de frente pra ele, né? Troca uma ideia. Chegou um senhor de idade, você não vai falar com ele. E aí, velho, pela ordem, colé? Você é doido, hein? Tranquilo, meu irmão? Senta aí, vou dar um tapa nesse pelo aí, tal. E aí, meu senhor, tudo bem? Como é que tá o senhor? Tudo jóia, chefe? Bom dia, pode sentar aqui, vamos cortar o cabelinho e tal, dar uma paradinha. Essa adaptação de linguagem, cara, isso é muito importante. A gente vê isso muito no Outback. Alguém que já foi no Outback? Outback, cara, os caras quando te atendem lá, mano, uma vez eu fui, não sei se eu com o meu sogro ou minha sogra, e, sabe, tipo, tava com a minha filha, e aí os caras, e aí, neném, beleza? E aí, cara, tudo bem comigo, né? Com minha esposa, e aí, tudo bem com você, moço e tal? Aí começou, opa, tudo bem com o senhor? Como é que tá? E aí, senhora? Bom dia, tudo bem? Saca esse lance de adaptar a sua linguagem? Adaptar o seu jeito ali com cada tipo de cliente e tal? Isso é muito doido, cara, isso é muito importante. Loja da Apple, quando você vai, os caras têm essa adaptação também, né? A loja da Reserva, né? Então, são coisas que a gente pode se inspirar, cara, dentro de outras marcas, outras empresas, e trazer pra barbearia. Nem sempre as suas principais inspirações vão vindo de dentro da barbearia. Entende? Na minha história sempre foi assim, cara. Eu sempre me inspirei em outros mercados pra, sabe, pra criar o meu. Tchau, tchau. Obrigado.